E aí, pessoal, tudo beleza? Ninja mais uma vez aqui com vocês, um vídeo breve de Power Rangers Legacy Wars, uma prévia para os vídeos de amanhã. Gente, eu estou surpreso demais. Ok, vocês vão notar hoje e a depender amanhã de uma leve, não tão leve, mas uma alteração da minha parte quanto a esse Ranger. Mas tem uma explicação. Esse Ranger foi, acho que o primeiro Ranger especial que eu notei na vida. E como eu já falei antes, principalmente em live, a saga White Forest, Força Animal, foi a saga que eu mais acompanhei de Power Rangers, principalmente na minha infância. Depois eu tive também o Dino Thunder, o Dino Trovão. E, sim, eu até curto um pouco mais o Trent, um pouco por sua personalidade, do que o Merrick. Mas o Merrick, para mim, o Lobo Lunar é um Ranger sensacional. Para mim, foi um dos mais marcantes da minha vida. E, diferentemente daquele Lobo escroto que está ali, de trás, né? Que até hoje, essa máscara dele, para mim, não pega muito de Lobo. Para mim, até hoje. Ainda não tenho a minha opinião. Esse, sim, é um Ranger Lobo aqui. Um Lobo nobre, fabuloso, poderoso, glamuroso. Mas, enfim, a gente vai estar ganhando ele, pessoal. Eu não esperava. Eu esperava que fosse demorar mais tempo para ele vir. E informações antes, vindas de inscritos, até me falaram que uma das Rangers que poderiam estar vindo era a Psycho Pink. A Psycho Rosa. E hoje também estava crendo que seria ela, né? E, simplesmente, isso aqui me pegou totalmente de surpresa. Eu não estava esperando. E aí que... Eu vim aqui fazer um videozinho breve aqui, somente para a gente ver aqui o moveset dele. Aqui. E eu vou ler aqui o que é a descrição, né? Vamos lá. Primeiro do assistente. A gente vê que é atacante, né? Anyway, ama atacantes, simplesmente, né? Lendário também porque ela precisa ganhar o money, né? O money do mês dela de comprar os carros super importados de 100 mil dólares. Elas precisam ter esse dinheiro, né? É garantido por mês, precisa. E, né? Aproveitar o Merrick, porque é um Ranger que com certeza vai dar muito isso. Principalmente, se fizerem bem feito. Porque, assim, na minha sincera opinião, A Anyway tem aquela leve estratégia que lança um personagem razoável, Depois, um bom ou apelão. Personagem bonzinho, depois, um ótimo, espetacular. Pra mim, a Tori é uma personagem boazinha. Pra mim. E é questão de tempo até ela se tornar regular. Em relação ao PVP, no combate. Nessa minha visão, Aí, se seguir, O Merrick é pra ser Um Ranger realmente ótimo. Ou superior que isso. Já pra outros, que eu já vi, Eles estão achando a Tori Uma personagem muito boa. E, sim, eu concordo que, Como oponente, pra quem sabe usar, É realmente uma personagem difícil de lidar. Mas, É... Pra essas pessoas, Ela é uma boa personagem, Ou até muito boa. E isso, às vezes, Preocupa também, Em relação a essa visão, Quanto ao Merrick. Que aí, pode ser, Entrar num outro caso, Não ser um personagem tão bom assim. Mas, enfim. Vamos ver aqui, A descrição do mundo 7, Pra saber, né? Vamos ver. Primeiro aqui, O assistente é um quebra de guarda, Custa o 4. Merrick entra na luta, E golpea o oponente com um sabre. Então, ele usa o modo atirador, Do taco lunar, Pra disparar no alvo. Então, Se essa entrada de sabre dele, For uma entrada que, Atordou o oponente, Ou, meio que, Derrube ele, Entre aspas, né? E ele dê um tiro, E tal, Ou lança o oponente pra longe, Depois mete um monte de tiros, Não tem problema. Embora que, Como ele é quebra de guarda, Não tem problema muito isso. Então, Tanto faz um, Quanto o outro. Como é quebra de guarda, Tá de bolsa. Agora, a gente vai pro líder. Meu Deus, Que ranger lindo. Mas, vamos lá. A gente tem aqui, né? Taco lunar. Usando o sabre, Taco lunar, Merrick golpeia o oponente Diversas vezes, Finalizando com um golpe poderoso, Ataque que faz o oponente cabalhar. Então, Esse ataque, Eu acho que pode se assemelhar um pouco, Ao, Ao golpe triplo, Do Cameron. Em que ele dá muitas lapadas no ar, Né? E justamente, Depois finaliza com, Um movimento, Ali pra finalizar. Do Cameron lançar o oponente, O dele vai fazer combalear. Mas, Eu creio que, Desse daqui do Merrick, Vai ser, Um movimento, Enganador, Que vai dar pra cancelar, Pra enganar o oponente, Fazer ele gastar defesa toa. E com certeza, Pra combar o oponente no ar. Depois a gente tem, O antigo guerreiro, Que diz assim, Merrick executa, Um combo espetacular, Começando com, Um ataque de sabre, Seguido de diversos chutes, Que empurram o oponente. Então, Pela descrição aqui, Não tem como saber, Se é um movimento, O abridor de guarda, Ou não. Então assim, É, É complicado. Se esse ataque, De sabre, Ele justamente servir, Pra abrir a guarda, A era do oponente, Aí os chutes, É de boas. Aí os chutes, São de boas. Caso não, Pode ser mais um movimento, Que possa ser, Somente combinado, Efetivamente, No ar, A gente sabe, Que o camera, Ele tem dois movimentos, De golpe, Um que é pra combar no ar, E outro, Que é abridor de guarda. E aqui o Merrick, Eu estou duvidando, Nesse daqui, Se vai ser quase, No mesmo estilo. Esse vai ser, O movimento abridor de guarda. Mas a gente tem outros aqui, Agora os quebra de guarda, Ele também tem dois, Quebra de guarda. Um ataque, Com um salto frontal, Tão poderoso, Que empurra o oponente. Então esse basicamente, Vai ser quase como, Meio parecido, Acho que com o da Torre, Quebra de guarda, Do golpe de espada, Da Torre, Que justamente, Vai pular pela frente, E justamente, Vai lançar o oponente, Muito pra frente, E a depender, A gente pode, Fazer uma combinação, Com outro quebra de guarda, Ou ainda com os golpes. Então, A depender desse, Da velocidade, Desse quebra de guarda, Possivelmente, Esse vai ser um dos movimentos, De abridores de guarda, Dele aqui. Então, É isso né, Eu não sou muito a favor, De quebras de guarda, Abridores de guarda, Mas, Mas, O que de certeza, É abridores de guarda, É o lobo, O Ivante, Que diz assim, Merrick ataca, O inimigo rapidamente, Indo para a frente, E para trás, Como um lobo selvagem, E lançando, O oponente ao ar. Então, Esse movimento, Vai se assemelhar, Um pouco, Creio eu, Aquele golpe, Rápido do Trent, Aquele golpe defensivo, Que dá um monte, De ataques, Do oponente, Rapidamente, E indo e voltando, Só que do Merrick, Vai ser mais, Um estilo lobo né, Acho que vai ser, Um pouquinho mais lento, Talvez, Mais um estilo lobo, Como se fosse um animal, Realmente, Vindo e atacando muito, E no final, Vai lançar o oponente, Para longe, A minha única questão é, O primeiro hit, A velocidade, De inicialização, Para o primeiro hit, Vai ser rápido, Se for, Talvez, Seja um ótimo, Um abridor de guardas, Um abridor de guardas, Esse que é o abridor de guardas, Mas se não for, Eu acho que o Merrick, Pode ser um personagem, Difícil, Para abrir a guarda, Quase tão difícil, Quanto, O, O, O Omega Ranger, Talvez né, Pronto, E com isso, A gente tem, O super dele, Que, Eu imaginava, Já muito tempo atrás, Que eles poderiam trazer, O movimento especial, Lá da, Da, Da série, Dele, Que é justamente, Aquele, Aquele campo né, De ping pong dele, Virtual, A laser, Aqui pro jogo, Só que, Seriam fazer isso, Como quebrar de guardas, Como super, Eu, Com a vinda, Já de, De, De outros personagens, E tal, Do RG, Já imaginava, Que poderia vir, Através de um super, Mas também, Não poderia confirmar, Mas sim, Ele veio como super, E olhem só, A descrição, Aqui confirmando, Merrick, Projeta, Uma mesa, De bilhar, Que enreda, O oponente, Depois, Golpeia o alvo, Com os cristais animais, E lança, Ao ar, Mano, Muito incrível, Então, Assim, Primeiro a gente tem, Que ele vai, Enredar o oponente, Então ele vai, Cruzar o campo, Com certeza, Como é feito, Lá na série, Só que não sabe, Se esse enredar, É se ele vai, Cobrir o oponente, Com certeza, Vai cobrir o oponente, Só que se ele vai, Deixar o oponente, Preso, Ou não, Né, Tem isso, É bem provável, Que deixe preso, Mas, Vamos esperar, Pra ver, Depois ele, Golpeia com os cristais animais, Coisa que ele faz, E lança ao ar, Então vai ser um movimento, Possivelmente, Abridor de guarda, Como é, O, O super do RG, Também, Então ele, Possivelmente, Vai permitir, Com que você, Combe, Também o oponente, Depois da utilização dele, Então, É bem provável, Que esse super do Merrick, Seja, Um movimento, Abridor de guarda, Também, Pra ele, Como é o super, Pra o RG, Então, Mano, Esse personagem, Tá muito incrível, Eu tô muito ansioso, Pra ver, Como é que ele vai ser, Amanhã vai ser lançado, Novo 7, E eu espero, Que vocês aqui, Que estão conferindo, Aguardem aqui, Esse lançamento, E, Se inscrevam aqui, No canal, Né, Pra, Conferir comigo, Junto com a opinião, Né, Então, Vamos torcer, Pra que ele, Seja um personagem, Muito bom, Que, É um personagem, Que, Pô, Se eles trouxerem, De uma má forma, Eu vou ficar, Muito decepcionado, Eles já trouxeram, O Zenhaku, De uma forma, Muito, Boa, Na época, E eu espero, Que o mesmo, Seja feito aqui, Com o Merrick, Pra gente ter, Embates, Muito bem feitas, Entre Merrick, O Zenhaku, Né, Então, É isso sim, Até, Nem se tornou um vídeo, Curto, Né, Eu queria, Mas não deu, Mas enfim, Agora sim, Era isso que eu queria dizer, Pra quem é novo, No canal, Por favor, Se inscreva no canal, Deixa o like, No vídeo, Compartilha aqui o canal, Para os seus amigos, Doitário, Conhecendo o canal, Do Mano Ninja, Beleza, Instagram aí, Mais uma opção, De me seguir, Vai estar aparecendo, Aí no final, E principalmente, Agora na tela, E também no início, Beleza, Mas qualquer coisa, O link, Pra me seguir direto lá, Tá aí na descrição do vídeo, Não esqueça também, De deixar o like, Ativar o sininho de notificações, Principalmente, Pra estar aguardando, Os vídeos, Que eu vou lançar amanhã, A respeito dele, Né, Pra vocês também, Estarem conferindo aqui, Junto comigo, Beleza, Então é isso, Muito obrigado, Valeu e fui!